Olá pessoal do signo de Capricórnio, tudo bom com vocês? Daí nisso aqui é mais uma leitura de energia geral para os próximos dias. Cap, lembrando que é uma leitura geral, não vai só com todos, mas tenha em mente que o tarô numa leitura coletiva pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo no seu momento atual, sendo um conselho, algo que pode vir a acontecer sendo um alerta. Cap, adaptem aí a realidade de vocês e bora lá ao que interessa, eu vou abrir a leitura de vocês com oráculos de chá, depois a gente aprofunda com o tarô e ver os conselhos do universo. Cap, se vocês ainda não assistiram a leitura de junho que eu fiz para vocês, eu recomendo que assistam, é uma leitura um pouco diferente dessas semanais atemporais, ela pode ajudar a entender alguns pontos e essas semanais podem complementar aquela leitura. Certo, Cap? Vamos lá! Capricórnio, Sol, Lua, Seguinte, Vênus e Júpiter em Capricórnio. Por favor, que temos para Capricórnio, o mês de novembro, pode ser que vocês tenham algo que foi iniciado em novembro, ou alguma coisa importante aconteceu em novembro. Novembro é o mês de vocês, né? Eu sou péssima com data, mas acho que novembro é o mês de Capricórnio. O que mais? A flecha. Mais uma. Aqui a gente tem esse, preste atenção, observe a sua saúde, que a gente tem a carta da flecha que fala você está certo com relação a algum aspecto da sua vida. E no fundo do deck, que me chama a atenção, temos a carta do papagaio e do gato, que fala sobre fofoca e pessoas duas caras. Vamos entender melhor, Capi, mas eu sinto aqui que tem alguma situação que vocês já suspeitam, talvez, sobre alguma pessoa específica ou algum grupo de pessoas. Aqui a gente tem um pagem de espadas, é o pagem da fofoca, e que parece que é como vocês pensam, sim. Uma situação não muito legal relacionada a algum grupo, alguma pessoa, parece que é como vocês pensam. De toda forma aqui, pode ser, Capi, que algo venha às claras, uma verdade venha às claras. Estou vendo essa carta de novembro, com esse sol nascendo aqui, como se estivesse trazendo clareza, sabe? Sobre alguma situação específica. E agora, se preste atenção na sua saúde, fica aí com alerta para alguns de vocês, se vocês estão negligenciando algumas coisas, se vocês não estão trabalhando demais. Ou se vocês até, vamos falar de saúde em outro aspecto, né? Se vocês não estão gastando energia com coisas que não precisam gastar. Pode ser, às vezes. A gente acaba se sacrificando muito por algumas situações, pessoas, amizades, trabalhos, e acabam negligenciando algumas partes da nossa vida. Um exemplo é a saúde. Vamos lá. Para Capricórnio, Tarô. O Louco. Ele apareceu um pouco enquanto eu estava embaralhando. O Louco. A Torre. E o Rei de Copas. Cap. 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 Não, Capricórnio. Tem alguém aqui querendo abandonar uma estrutura. Abandonar mesmo. É dar as costas para algo que já estava estável. De novo, pode ser algo que drena muito vocês aqui. Algo que mais atrapalha vocês do que engrandece. Vamos ver. Por favor, Tarô, o que temos para Capricórnio? Rei de Copas. Embaixo de novembro. Rei de Copas é um rei fofo. É um rei sentimental. Mas é um rei que não se conecta diretamente com o campo emocional dele. É um rei... Ele é fofo, ele é sentimental. Mas ele é um pouquinho durinho, assim. O jeito dele de expressar as coisas, sabe? Toda forma, Cap. E vem aqui que pode ser que esse rei de Copas, essa pessoa representada por esse rei de Copas, que pode ser um homem ou uma mulher, faz um movimento em direção a vocês. Muito legal que para todos os signos de terra está saindo amor, tá? Não são só vocês, não reclamem comigo. Todos os signos de terra estão tendo novidades amorosas. Vamos ver e entender melhor quem é esse rei de Copas. Por favor, Tarô, o que temos aqui? Mais para esse rei de Copas, mais para a altura. O carro. Mais que isso, é impossível. É alguém que faz um movimento em direção a vocês, tá? Planeja fazer um movimento em direção a vocês, se ainda não fez. Porque a gente tem um dois de paus no fundo do deck. Isso me fala que para alguns, essa pessoa ainda está oculta de vocês. O que me preocupa um pouquinho, Cap, é essa coisa aqui, dessas duas energias aqui, de papagaio e gato. Vamos entender mais. Porque eu fico um pouco preocupada dessa pessoa ser um pouco duas caras, não ser muito o que parece, sabe? Mais, Tarô, para Capricórnio. Nove de Ouros. Uma carta que eu acho bastante capricorniana, inclusive. Nove de Ouros é a carta da independência. É a carta de estar bem só, é a carta de ser independente. E aqui no fundo do deck a gente tem um As de Ouros, tá? Embaixo dessa flecha, eu acho, Cap, que se for uma coisa de romance aqui, eu acho que vocês estão há um tempo sozinhos, pode ser. Estão buscando aqui, focando mais na independência financeira de vocês. Não se importando, mas não dando tanto aval para a vida amorosa de vocês. Focando em outras coisas, em trabalho, em estudos, em conquistar algumas coisas aqui. Um foco. Vocês estão com um foco. O que mais esse Nove de Ouros tem para dizer? Nossa leitura tá... Aí, aquele foco que eu acabei de falar, o Cavaleiro de Espadas. Que é o Cavaleiro que tem uma missão. Ele tem uma coisa e ele vai até o fim para fazer. Pode ser aqui que vocês estejam um pouco cansados até, precisem de um descanso. Aqui a gente tem um Quatro de Espadas. Se for o seu caso, Cap, assim, se dê esse benefício, sabe? Descansar um pouco, de repousar, de recarregar as baterias, porque cansado ninguém trabalha bem, cansado ninguém faz nada bem. O que mais, Tarô? A Justiça. Sete de Copas, no fundo do bem. A Justiça é um arcano maior, que fala de equilíbrio, pode falar de questões na Justiça mesmo. Mas está me passando alguma coisa de alguém que precisa ou está tentando ter mais discernimento mental? Você está tentando avaliar melhor as situações, não entrar em ilusões aqui. O que mais essa Justiça tem para dizer? O Eremita. Nove de Espadas, no fundo do bem. Sei não, Cap. Eremita é uma carta que também me fala de independência. A gente viu isso com esse nove de ouros. Vou tirar mais uma. Mais uma, Tarô, para Capricórnio. Três de ouros e a estrela no fundo do deck. Esse dez de espadas apareceu bastante, Cap. Eu não sei se vocês passaram por uma finalização de ciclo, dolorosa aqui. Só sei que, Capricórnio, aqui me passa uma energia de alguém que está tentando trabalhar pelo seu. Está fazendo movimentos em direção a você mesmo. Mesma, não está querendo ouvir muito as outras pessoas. Não está caindo muito em picunha de outras pessoas. Está aqui fazendo o que for melhor para vocês. Aquela mensagem de romance, ela ficou um pouco menor agora, mas ela existe. Pode ter um movimento na parte de alguém oferecendo amor para vocês. Mas aqui eu pego muito alguém que está focando em si. Alguém que ficou até doente por questões que deu muita energia para algumas situações. A estrela fala de cura. E o dez de espadas fala de fins de ciclos dolorosos. Conselhos do universo, Tarô, para Capricórnio. Cinco de espadas, para vocês também. Saiu para virgem esse conselho. Cinco de espadas, eu estou pegando aqui para alguns, Cap, que vocês podem até estar num momento bastante individualistas, sabe? Não precisa ser ruim ser individualista, né? Mas pode ser que vocês estejam aqui pensando em vocês mesmos. Tendo aqui uma reflexão sobre se algumas situações fazem sentido para vocês de verdade ou não. E eu sinceramente acho que não tem nenhum problema nisso. Mas, aqui pede para vocês olharem com um pouco mais de... Até com um pouco mais de discernimento para algumas atitudes que vocês estão tendo. Vou tirar mais um conselho, porque eu fico confusa. Mais um conselho com esses cinco de espadas. Capricórnio, sabe o que eu estou pegando aqui? Então, aqui, independente da situação, valorizem-se. Entendam o valor de vocês. Não se prendam aqui no que os outros acham de vocês. A soma dos arcanos maiores da mesa dá seis. Pode ser que tenha alguma proposta nova, pode ser até uma coisa que vem do passado, que tromba aqui na energia de vocês. E aqui fala... Se você acha que é justo para você, beleza. Do contrário, outra direção. Foque em outras coisas, que você ganha mais. Certo, Cap? Não fiquem pensando aqui muito em algo a ponto de consumir a energia de vocês. Tomem bastante cuidado com isso. Vocês são independentes, vocês são capazes, vocês são dignos de amor, de afeto e tudo mais. Mas, tem limite, né? Se alguém que foi traíra, se alguém que teve algum conflito desnecessário aqui com vocês, magoou muito vocês, não vale muito a pena. Se alguém que mais é problema que solução, também não vale muito a pena. Capricórnio. É lógico, vocês vão fazer o que vocês acharem melhor. É isso que eu vejo para vocês, Cap. A gente tem energia forte de Libra, Virgem, Câncer, Escorpião e Peixes e Gêmeos e Aquário. Certo, Cap? É isso. Um beijo e até. Tchau!